Esse grupo aí de 20 pessoas saiu pra fazer essa trilha ontem por volta das 4h30 da tarde na zona rural de Drolândia quando foi atacado aí por abelhas, viu? Quem vai dar detalhes desse caso pra gente é aqui a capitã Ione Gomes dos Santos do 15º Comando Regional, do 5º Comando Regional aqui do Corpo de Bombeiros em Aparecida. Capitã, boa tarde pra senhora. Explica pra gente como que foi que vocês receberam essa informação que de fato aconteceu lá nesse local. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde Patrícia, boa tarde a todos. Bem, nós fomos acionados ontem por volta das 16h e no local nós constatamos que esse grupo de 20 pessoas, eles estavam caminhando pra fazer uma trilha e de repente se deparou com uma colmeia, né? Próximo às pedras onde eles iam fazer a escalada. Quando eles chegaram, agitaram as abelhas e começou o ataque, né? E elas fizeram o procedimento correto, né? Que foram correr e elas correram desorientadas, alguns pra mata, outros pras trilhas, né? E as que foram pras trilhas conseguiu contato e chamou a emergência, chamou o bombeiro, né? Agora algumas pessoas ficaram perdidas e foi fundamental nesse momento a chegada do helicóptero. Esse helicóptero acabou não transportando vítimas, não foi necessário, né? Mas ele ajudou de certa forma a localizar? Algumas pessoas se perderam ali também? Sim, o helicóptero foi substancial. Nós trabalhamos de forma coordenada, as equipes por terra e o helicóptero, né? O helicóptero localizou as vítimas através de coordenadas de GPS que passou para o telefone da equipe de terra que tinha sinal de celular, ainda bem, né? E a equipe de terra chegou até as vítimas através dessa localização. Eram cinco vítimas que restaram, nós resgatamos as cinco últimas vítimas. Uma delas estava em estado grave e foi levada para o Hospital Hidrolândia, que completou a sexta vítima. Todas foram picadas. Qual a situação daquelas que ficaram mais graves? Parece que elas chegaram a ficar desorientadas ali. Qual que era a situação de saúde delas? Sim, as duas primeiras vítimas que foram socorridas foram levadas para o Hugo justamente porque o estado delas era bastante grave, né? Elas apresentavam sinais muito comuns de intoxicação grave, né? Dores estomacais, vômitos, vermelhidão, desorientação. Então, eles estavam caminhando já para um estado de choque, choque anafilático, né? E aí nós transportamos para o Hugo justamente porque eram as duas mais graves. E nesse momento o helicóptero ainda não tinha chegado no local. Então, transportamos por terra. Tem informação de que alguma tinha alergia por isso? Chegou a ficar num estado mais delicado ou foi mesmo pela quantidade de picadas? Não. Assim, não sabemos se tem alergia, lógico. Mas não é um estado alérgico, não. Isso aí são sintomas de grande quantidade de toxinas, né? Elas foram picadas várias vezes, ferroadas várias vezes. Então, a ingestão de grande quantidade de toxina no organismo causa esses sintomas. E qual que é a orientação? A senhora disse que eles fizeram certo o que foi correr, né? Numa situação que elas estão alvuraçadas ali. E tem alguma coisa para fazer de primeiro socorro? Alguém tem alguma atitude a ser tomada de imediato ali ou não? É mesmo procurar ajuda, procurar socorro? Nesse caso de ataque, a primeira coisa a se fazer é afastar da colmeia. É sair correndo, né? E correr o máximo que puder até se afastar a distância segura da colmeia, né? Agora, nesse período, nós temos a migração das abelhas, né? Em setembro, outubro, começo de outubro e setembro e um pouco de agosto também é o período de migração das abelhas. Quando elas estão migrando, elas não oferecem grande risco. De passagem ali. É, elas estão de passagem. Então, não oferecem grande risco. O que acontece é que se elas forem irritadas, lógico que elas podem atacar. Mas se a pessoa visualizar um enxame desse que está em transição, deve se afastar do enxame, ficar imóvel. Aí pode se deitar no chão. Não é uma situação de ataque, né? Em ataque, não aconselho a deitar no chão, não. É correr mesmo. Agora, dá pra retirar? Tem gente que vai tentar retirar esses ferrões ali que parou ou isso pode prejudicar ainda mais? Não, não se deve retirar com pinça ou puxando com o dedo. A retirada desses ferrões tem que ser com lâminas, né? Tem que raspar com a faca, canivete, raspar suavemente a pele até que retire todos os ferrões. Rente a pele ali. É, isso. Todos os ferrões. Não pode ser puxando porque senão você vai acabar inoculando o restante do veneno que está ali dentro, né? É nunca mexer com uma colmeia. Está passando, está fazendo a trilha, deixa elas quietinhas ali no canto delas que não vai ter problema. É, na verdade, é essa a orientação. Só que na mata não tem visualização. Então, pode ocorrer esses acidentes conforme aconteceu ontem. O que a gente orienta é que se faça uma vistoria no local antecipadamente. Os organizadores desses passeios, né? Eles vão um dia anterior e façam uma vistoria no local para colocar as pessoas em segurança ali para fazer o seu passeio. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Silvia. É 20 pessoas que faziam parte desse grupo. 20 pessoas foram picadas, mas elas fizeram o correto, correram ali o máximo que puderam. Por sorte, tinha sinal de celular, conseguiram pedir ajuda o quanto antes. O corpo de bombeiros foi bastante rápido e saiu aqui de Aparecida de Goiânia até a zona rural lá de Hidrolândia para fazer esse atendimento. Eu estive lá em Hidrolândia. Todas as vítimas que passaram pelo hospital já receberam alta, né? E estão bem, viu? Graças a Deus foi um grande susto aí. Algumas ainda estão doloridas, né? Mas dos males, o menor, Silvia. Agora a abelha nem desenha animado, né, minha filha? Não vão querer ver também, porque ai, Maria. Vou lhe dizer uma coisa, viu? Eu já fui por causa por uma. Agora pessoas tanto, imagina, né? No seu corpo inteiro, credo em cruz. Obrigada, Patrícia. Tá linda participando do Balanço.